Menor, com a solitária, como eu disse, você consegue ficar só de joelho. Você imagina ficar aqui dias, meses, nessa posição. Era um sofrimento que ninguém gostaria de passar. Esse é o lado ruim da história das fortalezas no Brasil. Mas, vida que segue, vou mostrar o lado bom. E essa é a segunda parte do nosso passeio em Niterói. E hoje, nós vamos passar por São Francisco, Charitas, Jurujuba e logo depois vem a Fortaleza de Santa Cruz. Um lugar lindo. E esse é o nosso destino de hoje. Vem com a gente. Vem passear. Estamos subindo a Estrada Frost, que dá acesso ao bairro Charitas. A Estrada Frost é muito linda, mas ela é cheia de curvas. Então, cuidado ao passar por aqui. Há muito tempo atrás, só existia essa estrada. Mas hoje, tem a opção de vir pelo túnel. Escolhemos por aqui porque é mais bonito. Esse é o bairro de São Francisco. Aqui, ao nosso lado, está a praia. E mais lá na frente, emendada a São Francisco, está a praia de Charitas. O bairro de Charitas. E depois, vem Jurujuba. A gente vai mostrar tudinho para você. A gente vai mostrar tudinho para você. Aqui, a estação de catamarães de Charitas. Aos finais de semana, não funciona. Esse é o clube naval. A família Grael passou por aqui. Aqui, a gente já está no caminho de Jurujuba. Essa estrada liga Charitas a Jurujuba. E depois, vem a Fortaleza de Santa Cruz, que é um caminho mais à frente também. E vamos mostrar. Chegamos ao bairro de Jurujuba. Jurujuba significa papagaios amarelos. Era um termo usado pelos índios tupis ao se referirem aos franceses, que eram loiros e muito faladores. Hoje está um dia chuvoso. Mas a gente não podia deixar de mostrar isso para você. Por isso estamos de casaco, de calça comprida. Mas está bem legal esse visual. E aqui, por ser uma antiga vila de pescadores, tem uma grande oferta de peixes e frutos do mar em seus restaurantes. E o mais famoso deles é o bicho-papão, tradicionalíssimo aqui. É a Praia de Adão e Évo, localizada aqui, próximo à Fortaleza Santa Cruz. Mas a gente ainda está um pouquinho longe da Fortaleza. Aqui a gente vai começar a subida da Fortaleza. É essa estrada que vai nos levar até lá. Lá no fundo, não sei se você consegue ver, é o Cristo Redentor, lá do outro lado da Baía de Guanabara. Essa é a estrada que dá acesso à Fortaleza. Ela é estreita, só cabe um carro por vez. E é controlada pelos militares do exército lá da Fortaleza. Boa tarde, irmão. Obrigado. Boa tarde. O senhor vai adentrar a Fortaleza? Estou querendo, sim. Beleza. Se eu adentrar a Fortaleza, logo à esquerda ficam as pulseiras, tá? Se eu comprar. Atrás da bilheteria fica o banheiro, tá bom? E a vaga você pode ficar à vontade. Lá na Lanchonete tem a tabela de valores certinho. Eu posso passar cartão lá também? Pode. Não é. Só com o pessoal lá que pode. Ah, tá bom. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está indo lá para comprar nossos ingressos, para garantir nossas entradas, para a gente poder visitar a Fortaleza. Vamos com a gente. Tchau, tchau. Ui, que frio. Gente, está ventando para caramba aqui. Eu vou te pedir um favor. Curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Compartilha com os amigos e ativa o sininho, para você ficar sabendo dos outros vídeos que vão vir por aí. Ai, vamos embora. Está muito frio. Continua o vídeo. Vai, vai. Tchau, tchau. Literói, e aqui pela comunidade lusa-brasileira de Literói, em homenagem aos 400 anos da Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Eu vou informar os senhores que o nosso quartel possui duas áreas, sendo a área operacional e a área do roteiro turístico. A área operacional fica à direita dos senhores, onde os senhores não poderão tirar fotos e nem perfil mais. 20 canhões que estão se tornando Fortaleza e o da Barra para se diferenciar do Forte Santa Cruz, situado no centro do Rio de Janeiro. E já em 1710, ela teve atuação contra a esquadra do francês Charles Duclerc, que também tentava invadir aqui a Baía de Guarabara, que foi repelido pelos canhões daqui da fortificação. De 1863 a 1870, ocorreu obras de ampliações aqui na Fortaleza. E aqui abaixo, temos uma placa que conta um pouco da história da AD1. Como eu falei para vocês hoje, a gente já está aqui dentro da Fortaleza. Vocês já ouviram a primeira explicação aí do militar. E agora nós estamos indo para mais um ponto que ele vai mostrar para a gente. Aqui tem uma capela datada de 1612, com uma imagem de Santa Bárbara do século XVIII. Diz a lenda que Iracema era filha de um capitão que se envolveu com um soldado. E como o romance era proibido pelos seus pais, ela se atirou nas muralhas. E o seu corpo está emparedado aqui. Dessa janelinha, o padre vigiava se tinha algum navio inimigo chegando. Como os soldados estavam todos na missa, ele avisava os soldados. E daí, vem aquela expressão. Um olho no padre e outro na missa. Um olho no padre e outro no padre. Esse canhão que vocês estão vendo faz parte de um acervo composto de 45 canhões dos séculos 18 e 19. Esse é o Mastro da Bandeira, que é arteada somente em dias especiais. Música Chegamos então ao Ponte Extremo, que é o ponto da cidade de Niterói e da Fortaleza de Santa Cruz, que mais se aproxima da cidade do Rio de Janeiro, com um quilômetro e meio de distância. E aqui eles conseguem observar algumas fortificações que auxiliavam a Fortaleza para a defesa da Baía de Guarabara. Também alguns pontos turísticos. Já aqui à minha frente, naquela muralha, tem o Ponte São João, que junto dele também tem o Ponte São José. E o pouco mais à direita, naquela pedra, que muitos dizem que se parece com uma baleia ou um submarino, tem o do Ponte da Mandaré da Laje, destruído nas revoltas das armadas. E agora um pouquinho mais à direita, tem o aeroporto Santos Dumont. E naqueles prédios cinza, ao lado do aeroporto, temos a ilha de Villegaião, onde está situada a Escola Naval do Rio de Janeiro, onde eu falei para os senhores lá na placa. E mais à direita, temos a Ponte do Rio Niterói, que de ponta a ponta se mede 13 quilômetros. E bem branca, temos o Forte do Graguatá. E um pouco mais à direita, naquela ilha, temos o antigo Fortinho de Boa Viagem, hoje Ilha de Boa Viagem. E um pouco mais à direita, naquela construção, que se parece com um disco voador, temos o MAC, o Museu de Arte Contemporânea. E um pouco mais à direita, onde o oficial de tiro caminhava até a ponta dela, e observava para o Forte do Pico, onde havia um sentinela, tomando um pouco da galera para ele parar lá. A gente está amando esse passeio. E você, está gostando? Tem mais. Vamos lá. Vamos comigo. Agora a gente está entrando em uma espécie de túnel. Mas não é bem um túnel, né? Na verdade, aqui era um local que servia de prisões. E aqui eram acondicionados os prisioneiros, segundo a explicação do nosso militar. Aqui é uma masmorra. É um local escuro. A gente tem que entrar, inclusive, com a luz. Você imagina o sofrimento de quem ficava por aqui, né? Bom, faz parte da história. É um local totalmente escuro. Você imagina ficar aqui. E eles ficavam aqui nessa escuridão mesmo, né? Era tudo escuro mesmo. Você não está vendo nada? Você imagina? E aqui eles ficavam presos. Essa aqui era uma das maiores celas, né? Da solitária. Aqui eu estou de pé, mas a outra menor. Eu vou mostrar para você como é uma menor. Então, se você quer ficar sequer de cópias. Aliás, tinha que ficar de cópias. Eu me perco jamais. Aqui. Era onde eles faziam, né? As suas necessidades. Essa aqui é a cela menor. Uma solitária, como eu disse. Você consegue ficar só de joelho. Você imagina ficar aqui dias, meses, nessa posição. Era um sofrimento, né? Que ninguém gostaria de passar. Esse é o lado ruim da história das fortalezas no Brasil. Mas, vida que segue, vou mostrar o lado bom. Tchau, tchau. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se bangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.